Abrir uma conta, ter acesso a empréstimos, cartão de crédito. A partir de agora, tudo isso está mais fácil para o cidadão. É o Banco Postal Itinerante. Hoje foi inaugurada a primeira unidade em Brasília. O porteiro Cristiano Silva nunca teve uma conta bancária e nem tempo para abrir uma. Mas hoje, isso foi possível. Só para o Baracacinho que a gente tem de casa, sair de casa, para ir a um banco, pegar ônibus, as coisas todas, a gente tem essa facilidade toda de banquear até a sua casa. É uma coisa maravilhosa que está acontecendo. E a Francislaine? Ela precisou tirar um extrato da conta, mas não estava no plano dela passar uma agência bancária e acabou tirando o extrato no trajeto do trabalho em um quiosque dos Correios. Eu estava passando e eu vi o projeto e resolvi tirar um saldo. Às vezes a gente não encontra um caixa eletrônico onde a gente está passando. Foi muito rápido a transação, muito tranquilo. Gostei muito. É uma iniciativa itinerante que leva a inclusão bancária a diferentes pontos. A ideia é estar em locais com grande fluxo, como foi o caso da rodoviária em Brasília, que recebeu a iniciativa em primeira mão. As pessoas que têm dificuldade de se locomover até uma agência possam ser atendidas o mais próximo ou da sua casa ou do seu comércio. Aqui será possível abrir contas, pedir empréstimos, solicitar cartão de crédito e realizar outros serviços bancários sem a movimentação de dinheiro. Muitas vezes tem lugares onde a população não vai ter acesso às agências, então nós vamos até a população. Essa é a grande ideia do Banco Postal Itinerante.